Fala galera, aqui é o Botamos aqui em Leste, daí galera, e uma das coisas mais pedidas no meu canal, nos comentários, é que eu crio uma conta do zero, né? Eu sempre respondo a mesma coisa, que eu não tenho tempo pra estar jogando na minha conta principal e numa conta nova, tá? Mas tem muita gente pedindo e nós vamos tentar fazer uma série aqui começando do zero, que vai continuar somente se a galera curtir, gostar e apoiar, tá? Então deixe no comentário se vocês querem uma série começando do zero, tá? Então eu vou tentar fazer uma forma de estar jogando nela e também estar jogando na outra, né? Vamos ver como que vai ser, se vai dar certo ou não, tá? Então se você é novo no canal, já dê seu like e se inscreva, tem vídeos aí todos os dias de Leste Day. Leste Day, galera, é um jogo assim simples e fácil de você conseguir as coisas, né? Ele é meio fácil de jogar, mas é difícil de conseguir as coisas, né? Então pra você chegar a assistir um mês de jogo, você ainda não consegue muita coisa e tem outros jogos, a coisa que você jogar ao mês já fica quase full, vamos assim dizer, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, nós estamos aqui na criação de personagem e uma das coisas aqui que eu vou criar é uma personagem mulher, tá? Mas a gente pergunta, Baldo, porque você gosta de personagem mulher? Porque eu, galera, prefiro olhar pra mulher do que olhar para o homem, né? Então eu sou mais pegar a mulher, né? E vamos tentar criar uma aqui de boa. Vou pôr uma aqui com cabelo grande aqui, galera. Deixa eu ver aqui qual, minha outra é ruiva. Essa aqui vai ter o cabelo branco, tá? Então a gente vai confirmar aqui, coloquei Balta novo, por enquanto vai ser esse nome, qualquer coisa eu mudo futuramente. Então já começamos aqui, galera, e muita gente fala, ah, Balta, aquela casa que começa daquele jeito, a base hack, não é, galera? Tem umas atualizações pra cá que quem começou o jogo do zero já começa com esta base, Então a Kefi está dando essa base, né? E no início aqui, galera, a gente tem que pegar o quê? A gente tem que pegar uma... Ah, no carro aqui, ó, no carro aqui vai ter uns itens, tá? Que a gente vai... Nem vai usar agora, vamos usar agora, vamos ver o que vai vir, ó. Vai vir um cutelo, vai vir uns trem, já vamos usar aqui, ó. Pra gente já matar esses bichinhos que estão aqui, ó. E já tem uns zumbis aqui, ó. E já quebraram, mas essa parede já vem quebrada mesmo, né? Ó, já matamos aqui. Então vamos matar isso daqui também, já era. E vamos ganhar experiência. E galera, aqui já tem um loot também, vamos ver se tem. Nesse loot também já tem alguns itens, vou até deixar aqui, ó. E, galera, no início aqui, ó, pra você pegar a level, pra você evoluir, tudo que você fizer da experiência, tá? Então, você vai ter que matar zumbi. Deixa eu ver se tem carne aqui, ó. Ainda tem uma carninha pra nós aqui, que a gente vai estar colocando aqui também, né? Então tudo que você faz no jogo, galera, pega experiência, tá? Então, matei zumbi, já vai pegar experiência. Eu farmar, já vai pegar experiência, tá? Eu vou tentar, galera, não destruir essas árvores aqui, ó. Porque aí já vou construir uma base com árvore dentro, né? Vamos ver como que vai ser esse layout ainda, né? Esse aqui pode regaçar, beleza. Vamos ver se tem mais zumbis aqui, ó. Já tem mais um camarada aqui. Aí, vai ser, mata você. Já era. Carninha pra nós, carninha pra nós. Já tem um outro aqui, ó. Vamos ver se eu só consigo pegar ele aqui, ó. Mata. Beleza, fugir não, fugir não. E vamos pegar as folhinhas. Deixa eu ver o que a gente tem aqui pra craftar, ó. Já tem esse aqui, já pode aprender, né? O ideal aqui é pegar a mochila, né? Porque a mochila aqui é no level 2, né? Então, vamos tentar já colocar no level 2 aqui, ó. Pegar uns recursos. Vou tentar pegar uns recursos sem destruir muita árvore, tá? Esse curandeiro aqui, deixa eu ver o que ele tem aqui pra mim. Vou pegar esse daqui, ó. Que aumenta a experiência, ganha em 100%, tá? Vamos assistir o comercial e já volto. Então, beleza aqui, galera. Já voltamos, né? Esses negocinho aqui, pedra, esses trancos, eu já posso pegar tudo. Vou tentar só não pegar as árvores, tá? Vou tentar deixar pra lá. Vou pegar tudo aqui. Já limpar essa área, né? Que aqui vai ser a nossa base. Vai ser o início da nossa mansão. Deixa eu ver se essa... Ó, já subi de level. Já subi de level. Então, aqui eu já posso fazer a nossa mochila, né? Deixa eu ver aqui, ó. Já tentei uns itens aqui pra fazer, ó. Plantação importante. Preciso de madeira, né? Essa bancada aqui também. Essa aqui, ó. Já acabou. Os meus itens pra aprender, né? Galera, outra coisa que... Um só aprende o que você for fazer e tal. O que você não for fazer, não aprende, né? Lógico que todos esses itens aqui do início vai ser necessário, né? Mas depois eu vou pegar agora esse daqui. Isso aqui eu não uso ele. Então, eu não vou aprender ele, né? Porque eu acredito que todos os pontos que você aprende, não dá pra usar em tudo, né? Então, só aprende o que você for usar mesmo. Agora, já temos a mochila. Já cabe mais coisinha pra nós, né? Vamos pegar os outros itens daqui. Ó, aqui ela tá pedindo machadinha. Mas não quer machadinha, não. Eu quero pegar os galhinhos, os negocinhos aqui. As comidas. E de boa, né? Porque essa área nossa aqui, ó. Ela quase não tinha zumbi, né? Então, é fácil de limpar. De pegar os primeiros levels, né? Já vou pôr ela no alto aqui, ó. E deixar ela limpar essa área toda aqui, ó. Galera, ela coletou tudo aqui que dava pra... Tem mais um bicho aqui. Ela coletou tudo que dava pra coletar. Sem precisar de ferramentas, tá? Que é a árvore e pedra, né? Vamos matar esse bicho aqui. Já era, já era. Só que as pedras ali, eu já vou pegar também, tá? Já vamos fazer aqui uma picareta. E vou deixar ela pegar aqui as pedras e aqueles ferros lá. Então, galera, ela já coletou tudo aqui. Já tá quase no level 5, tá? Depois eu vou aprender esses itens aqui. Deixa eu até recolher essa parte da árvore quebrada. Da árvore não. Da base que tá quebrada aqui, ó. Beleza. Ok. Deixa eu ver se essa base, ela está bem no meio aqui, ó. Ela tá basicamente no meio, né, galera? O ideal é que o nosso cofre fosse realmente esse quadrado aqui, ó. A gente tem a casa. Só que aqui já tem parede level 3, tá? Então, a gente aproveita esse pedaço aqui, ó. Pra ser o nosso cofre, né? Já que tá level 3. Eu só vou precisar de fechar mais este lado aqui, ó. Level 3. Pra gente ter um cofre já no level 3 sem muitos problemas, né? Então, não vai ser bem no meio. Mas vai ser como se estivesse quase no meio, né? Então, já começa por aí. Já conseguimos aqui muitos recursos aqui, muitos itens, né? Deixa eu ver se eu já colocar aqui, ó, no loot aqui, ó. Que a gente vai deixar... Ó, isso aqui já pode virar comida, tá? Porque o negócio aqui é já fazer comida. Ó, aqui já tem mais uma parede quebrada também que eu vou recolher. E já fazer a horta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já consigo fazer a nossa horta aqui, que é muito necessário. Deixa eu colocar ela. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Eu vou colocar ela aqui fora, ó. Vamos pôr ela aqui, mais ou menos, aqui, ó. Por enquanto vai ficar aí. Eu posso até fazer duas. Deixa eu ver se dá pra me fazer mais uma aqui, ó. Já vou fazer duas de cara dela. Já vou colocar as duas aqui. Aqui, ó. Vai ser as duas aqui. Por enquanto vai ficar aqui. Depois talvez eu veja se eu mudo ou não. E já vou colocar aqui, ó, a semente aqui. E já vamos fazer cenoura pra nós, hein? Porque isso aqui é muito útil, essa cenoura. Deixa eu ver mais uma coisa que a gente pode fazer aqui. A madeira... Por enquanto não, tá? Porque por enquanto eu não vou... Eu não sei quais árvores que eu vou destruir aqui, galera. Ou quais árvores que a gente vai tá... Tá deixando. Então, por enquanto, vamos deixar esses itens aqui. Ó, meu personagem já está ficando com fome. Vou aguardar esses itens aí. Nem vai caber tudo, né? Me dá a semente, me dá essa água aqui. Beleza. Outra coisa necessária é o... Isso daqui, ó. Isso daqui é muito útil. Deixa eu ver, acho que eu ainda não vou ter os itens pra tá fazendo ele. Então, deixa ali, ó. Vou comer um pouco aqui de frutinha. Você, você, fica. E você pode vir comigo, né? Não tá cabendo ali, ó. Não vou fazer outro loot agora. Ou faço? Ou não? Vamos criar um loot aqui também, ó. Então, eu já peguei os itens. Vamos criar mais um loot aqui. Beleza. E já vamos colocar ele aqui também, ó. Por enquanto, ele vai ficar aqui, ó. Vamos aproveitar que a gente ganhou uma basezinha aqui. Já vamos tacar ele tudo aqui, ó. Depois a gente dá aquela organizada boa aqui. E essa comida também vai ficar aqui, ó. Não vou usar ela agora, não. Vou usar essas frutinhas aqui, ó. E a gente também, a gente vai pegar mais frutinha. Então, nem precisa levar tudo. Vou levar só essas aqui, ó. E com esses itens, apesar que eu posso comer mais aqui, hein. Ela tá com fome. Come, pode comer tudo aí. E com esses itens, a gente vai tá farmando no outro mapa. E conseguindo mais itens pra nós, né. É o nosso início. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de boa aqui. Ó, nas mensagens, a gente já ganhou água ali. Comida, beleza, né. A gente tem aqui o... As missões aqui, né. Do guia também, pra gente tá conseguindo alguns itens, né. Muito bom pra gente tá fazendo no início aí também, né. Vamos sair do mapa e ver o que tem aqui disponível pra nós. Ó, já tem o evento do avião, né. O evento do avião ali de boa. Olha, a base chama ACAB. E já tem, ó. Já tem uns outros negocinhos aqui, né. Então, lá pra cima ainda não tem, né. Porque eu tenho que liberar a moto. E aqui é uma grande jornada, né, galera. Se gosta dessa série, já se inscreva no canal. E deixe seu like que a galera curtindo. A gente vai tá trazendo aqui, vai tá upando. E no próximo vídeo a gente vai lá no avião, tá. Então, se gostou, deixa o seu like. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Bolton e te vejo no próximo vídeo. Hummm.